Música Isso aí, atentem, primeiro que é Música Música Matheus, mantenha o volume, mantenha o volume Música Música Olha o tempo, olha o tempo Música Música Olha, é administrar a luta agora, tá? Música 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 O que é isso? Mais um ataque é administrar a chão, tá? Só que não se arrisque. O que é isso? 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 Obrigado.